Olá, unicórnios! Júriu, beleza? Com você, seu lindo! Hoje eu vim misturar todas as minhas colas transparentes, que são ao total 5 1, 2, 3, 4... Eu não sei cantar inglês Então é 5 colas... Aqui tem 10, né? Então é 5 colas e a gente vai misturar E o que que acontece? A gente vai ver se ela vai ficar mais transparente Tipo, com todas elas misturadas ou se cada uma... Tá tudo aqui na minha cabeça Se vocês não entenderem, realmente eu não tenho o dom de explicar as coisas Tudo certo, tá? Então já deixa meu like, já se inscreve aqui E é isso, deve rolar e partiu ver esse vídeo maravilhoso! Então gente, temos 5 colas, como eu já falei Vou começar, vamos se dizer da melhor pra pior, pode ser? A pior cola transparente eu acho que é a da Plicola Eu acho que não vai ser em ordem Realmente não vai ser em ordem não, tá? Ó, eu vou colocar isso aqui de cola transparente da Plicola E tá umas listras, então ignorem Ó, essa cola, o litro dela custa 10 reais, 11 reais Por aí, nessa média aqui na minha cidade Esse pote tá susso com clear verde Tamo nem aí A próxima é essa aqui, ó Tá bem pertinho, né? Essa aqui, ó Cola clear Não tem marca, eu acho que a marca é glitter Não sei direito Mas ela custou o quilo dela 27 reais Essa cola, ela é bem carinha, gente Realmente, gente, eu tô com muita dó Muita dó de usar essa aqui E principalmente a cola da Alteza, gente De um quilo essa cola custou 34 reais, tá? Então eu vou colocar um pouquinho Mas eu não acho muito boa, não Desculpa aí Gente, ela é muito líquida, então fica um pouco digly Fica, fica Mas é o que temos Próxima é a cola clear da Easy Slime Eu não sei o valor Mas eu acho que o quilo, uma vez que eu pesquisei, era 50 reais Será isso mesmo? Ou eu tô doideando? Gente, eu acho que é 50 reais o quilo da cola da Isa Mas vocês não entendem o quanto vale a pena Agora, a nossa última cola é a da Acrylex Que tem 37 graminhas Tá vendo esse 37? É tão deprimente Porque cada coisinha dessa custa 2 reais Cada coisinha dessa E eu tô com muita preguiça pra somar E pensar quanto custaria um quilo Então não me façam fazer isso Tá? Mas a gente já vai misturar Gente, aqui tá uma mistura Tipo, tá vendo que tem ali, ó Ali tá líquido Líquido, líquido, líquido Tá vendo? Tipo água E tem uma parte que realmente é Ó Vamos colocar aqui E eu vou deixar caindo essa colinha aqui Eu vou só colocar uma Uma chega Vamos Aqui, ó Ai, eu odeio essa cola Não, eu gosto da textura, gente Só que é tão Tipo, é muito chato ficar aqui apertando E eu sou um pouco economista Com colas E tipo, tem que sair tudo Tudo É 2 reais, gente É 2 reais Entenda essa parte É muito caro Mas Agora Vamos misturar tudo isso aqui Olha Meu Deus Gente, aqui tá líquido esse canto No fundo Tá duro Que aquela cola da Aplicol É tão densa Nossa Nossa Eu tô muito ansiosa O resultado Eu não vou mostrar aqui nesse vídeo Então tu vai ter que ir lá Me seguir no meu Instagram CL24SB E o meu Insta de Slime Que é Slime Underline Da Underline CL1 Não tem underline no final Me enganei Ó, gente A cola já ficou assim Mas Eu não vou mostrar o resultado agora Porque como vocês sabem Eu gravo o vídeo Que eu vou postar geralmente no dia E esse não é diferente Mas Sem problemas Agora Vou colocar meu Borax Eu Acho que dá pra ativar Clear com bicarbonato Eu nunca tentei Se quiserem que eu tente Eu tento Eu nunca tentei Nem com Tixão Nem com a Riel Eu sempre A cola transparente Eu sempre fiz com o Borax Eu não sei se dá certo Provavelmente ativar dá Mas se ficar transparente Eu já não sei Vou com cuidado Porque cola transparente Ela é enganosa É enganosa Não cai na dela Não, 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 não Que essa cola aqui Ó, anjo Te ferrou Porque Na verdade eu tô falando Essa cola Mas são várias colas Né Mas ó Misturada juntas Ela tá ativando Mas tá embolotando Mas O Borax Que eu tô usando É o Borax da Is Ele é bem fraquinho Gente Bem fraquinho mesmo Então Eu já não coloco água Porque vai Borax Demais E se eu colocar água Vai ficar pior ainda Vai ser mais difícil de ativar Tá? Então ó Tão legal misturar assim Olha Tipo quando tem o Borax Agora eu já vou colocar minha mão Na massa Ó E misturar Me arrependo Me arrependo Óbvio que eu me arrependo Porque senão não é eu Entendeu? Não É Eu fazendo Mas Eu vou ativando aqui Botando mais aos poucos Ela já tá começando a ficar Assim Né Não tá mais transparente Tá branquinha Totalmente branca não Mas tá branquinha Mas Desculpa aí eu ficar falando Moço Vocês vivem me xingando Né Porque eu fico falando moço Mas é que eu Olha aqui a maninha Entendeu? Ó Tô com preguiça de segurar com a outra mão Vai ser assim ó Desculpa pra não centralizar Que esse é um problema sério que eu tenho Agora a gente vai finalizar Essa slime E eu volto com Deixa eu limpar minha mãozinha aqui Que tem cola Volto com ela pronta Então Unis Essa É a nossa slime E tipo Tá muito grossa Tá tipo Numa textura maravilhosa Tá Vamos dizer Comparando Não sei comparar Essa slime com nada Sério Porque ela tá muito Boa gente Sério Eu tô muito Chocada Porque tipo Ela tá Bem Fica E também Ela é Clear Entendeu? Então Eu tô muito Muito Ansiosa Pra ver Se ela vai ficar Clear Eu vou mostrando Ela diariamente Lá no Instagram Eu não sei qual Dos dois Então se fosse você Seguia Os dois Que que é esse Vermelho Temos Ela vai ficar Um pouquinho Rosinha Vai Vai Mesmo Agora eu vou pegar Um potinho Peguei Que bonitinho Aqui Olha Vamos Larga Aqui Ela E Fechamos E a nossa Clear Está pronta Não está pronta Daqui uns dias Eu mostro Lá o resultado Mas assim Que ficou A nossa slime Com todas As colas Misturadas E aí Anis A kla Aula A Então, amores Esse é o resultado do nosso slime Eu não posso fazer muito barulho Mas eu não quero ela pra mim Eu provavelmente vou fazer outra só pra mim ficar mexendo Não pra testar, pra ver se ela vai ficar clear Ou qualquer coisa do tipo Porque ela tá muito delicinha Vai ter muito pouco É sério Mas que beijo no próximo vídeo Vai nessa foto aqui do meu Insta E comenta Qual é clear E eu mando beijo pras três primeiras E do vídeo passado São essas Beijo E muito obrigada por assistir até aqui E é isso, um beijo E tchau